Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer pra vocês a minha TBR do mês de fevereiro e fazer um sorteio da TBR Jar também. Bom, no ano de 2014 eu tinha feito, desde que eu comecei a fazer os vídeos, eu tinha feito um sorteio da TBR Jar. Só que eu acho que em 2015, se eu não me engano, eu fiz uma ou duas vezes, ou nem fiz nenhuma vez, eu não lembro direito. Mas eu sei que em 2015 eu não fiz TBR Jar, praticamente não fiz, então eu fiquei pensando, poxa, por que eu não fiz mais a TBR Jar? Então eu resolvi fazer novamente, voltar em 2016 com a TBR Jar. O que acontece? Eu fui ver os livros que estavam aqui, já estavam super velhos, né? Então eu tirei tudo, olhei todos os meus livros, fui anotando e coloquei novos papelzinhos aqui dentro. Então, vamos lá. Não sei por que eu tô falando assim com essa voz de locutor de rádio, mas tudo bem. Eu escolhi três livros e um HQ. E vou mostrar pra vocês primeiro a TBR. O que eu escolhi pra ler no mês? Eu escolhi só três livros. Por quê? Por quê? Tô falando de locutor, agora tô falando do interior. Enfim, porque né, um dos livros eu vou sortear na TBR. E esse cabelo tá me incomodando aqui na minha cara. É por causa do ventilador que tá ligado. Vamos lá. O primeiro livro que eu escolhi foi O Julgamento de Gabriel, do ou da Sylvan Reynard. Esse aqui é o segundo livro da trilogia O Inferno de Gabriel. Eu li O Inferno de Gabriel na Maratona Literária de Inverno no ano passado. Gostei bastante. Não sei por que. Eu ainda não li o Julgamento de Gabriel. Que é um livro bem mais fininho do que o primeiro. Então, você não quer um livro? Então, em abril, eu vou fazer o VEDA. E eu quero fazer aquela atualização de séries lidas, não lidas, em andamento, enfim. Então, uma das séries que eu quero concluir é a do Inferno de Gabriel. Então, eu peguei o segundo. Aí, o segundo livro que eu peguei foi A Batalha do Labyrinth, do Rikirai Ordon. Que esse aqui é o quarto livro da série dos Olimpianos, Percy Jackson e Os Olimpianos. Por quê? Eu também quero ler porque eu quero terminar as minhas séries que estão em andamento. Porque eu quero começar novas séries. E eu não quero começar novas séries. E as séries que eu já estou lendo ainda estão paradas na minha estante. Então, uma das séries que eu quero terminar logo, logo, logo é a do Percy Jackson. Que eu já li os três primeiros livros. E esse aqui é o quarto. E eu quero ler bastante. O próximo livro que eu peguei foi um livro um pouquinho mais leve. Por quê? Porque eu tô afim de ler um livro mais leve, né? E outro livro que eu peguei foi A Longa Jornada, do Nicholas Sparks. Não tem muito o que falar, né? É um livro do Nicholas Sparks. Por que eu peguei esse? Eu... Mas agora eu tô meio em dúvida. Eu não sei se foi esse aqui que eu coloquei nos dez livros pra 2016. Foi esse aqui que eu coloquei? Nossa, agora eu não lembro, gente. Não sei se foi esse ou se foi uma carta de amor. Eu acho que foi esse. Não sei. Não tenho muita certeza, não. Mas por que eu peguei esse? Porque eu sei que é o Nicholas Sparks. Eu sei que eu vou gostar. E é um livro dele que já tem filme. E é um filme que eu ainda não assisti. Então, eu quero ler esse aqui. Eu quero ler uma carta de amor. Eu quero ler A Escolha, que vai sair filme no cinema, né? Mas não vai dar tempo de eu assistir no cinema, não. Porque eu vou ler só depois. Nem tem o livro ainda, mas tudo bem. Daí, eu quero ler esse aqui porque já tem filme e eu ainda não assisti. E também quero ler mais uma HQ de The Walking Dead. Essa aqui é a volume quatro. The Heart's Desire. Eita, deu uma engasgada aqui, né? The Heart's Desire. Essa aqui, eu não sei de que se fala, né? Que é a que tá na prisão ainda. Eu sei que tá na prisão. O que que tem nela? Não. Mas tá na prisão. Já li a número três em janeiro. Por que que eu tô fazendo? Eu tenho nove edições. E eu tô lendo uma por meio. Não tô me sentindo falta, assim, de ler uma atrás da outra, não. Eu li uma em novembro. Li em dezembro. Em janeiro. Em fevereiro, vou ler a número quatro. Em março, vou ler a número cinco. Em abril, vou ler a número seis. Sete, oito e nove. E quando chegar na nove, vou ter que comprar as outras. Né? Enfim. Ah, vou ler também. E agora, minha gente. Vamos fazer o sorteio. Vamos. Sorteio da TBR Jar. Vou abrir aqui a minha TBR Jar. Que estava lá no esquecimento, na minha estante. Mas agora voltou firme e forte. Para o canal Literaturando. Vamos lá. Vou pegar. Ai, gente. Olha. Gostei. Gostei. Olha o que caiu. A garota que você deixou para trás é da Jojo Mais. Vou pegar o livro para vocês verem. Bom, gente. Gostei, né? A garota que você deixou para trás é esse aqui. É da Jojo Mais. Eu não sei do que se fala, gente. Na França, em 1916, Sophie Feve precisa manter a família em segurança enquanto seu marido é do Hort, luta no fronte da Primeira Guerra. Quando ela é obrigada a colaborar com as oficinas da Manzana... Tá, então entendi. Se passa no começo do século XX, o marido está na guerra e tal. Não sei o que. Negócio de guerra, de amor. Todo mundo gosta de a Jojo Mais, né? Espero gostar também. Não é um livro muito fino, mas tudo bem. Bom, gente. Foi isso. A minha TBR do mês e o sorteio da TBR Jar. Se vocês já leram algum desses livros, por favor, deixe... Oh, my God. Se vocês já leram algum desses livros, deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Para mim, me animar um pouco, né? Para ver. Consegui ler aí, né? Consegui. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe o meu jeito nesse vídeo. Parece que eu estou um pouquinho animada, né? Mas... Não sei o que está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê joinha no vídeo. Não esquece de se inscrever no meu canal para receber todas as minhas atualizações. Um beijo. E até a próxima. Tchau.